Estou trocado de paixão Estou com o coração quebrado Sem respiração O vento traz ainda o cheiro do perfume Foi feitiço, foi ciúme Como é que eu fui ficar assim? Ainda sinto na boca o gosto do pecado Você foi o fruto envenenado Que a serpente deu pra mim Estou cansado de viver sozinho sem você Fui hipnotizado meio sem querer O que será meu Deus que essa mulher me fez? Estou cansado de sentir meu coração pequeno Quero tanto esse veneno em minhas veias outra vez Estou drogado de paixão Estou asfixiado sem respiração Sem respiração Pensado em você Mas a pior droga do mundo é olhar pro lado e não te ver Estou drogado de paixão Estou drogado de paixão Estou com o coração quebrado Sem respiração Sem respiração Estou viciado em você Mas a pior droga do mundo é olhar pro lado e não te ver Estou com o coração quebrado Estou cansado de viver sozinho sem você Fui hipnotizado meio sem querer O que será meu Deus que essa mulher me fez? Estou cansado de sentir meu coração pequeno Quero tanto esse veneno em minhas veias outra vez Estou drogado de paixão Estou asfixiado sem respiração Estou asfixiado sem respiração Viciado em você Essa pior droga do mundo é olhar pro lado e não te ver Estou drogado de paixão Estou com o coração quebrado Estou com o coração quebrado de paixão 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 Amém.